Fala Timeto, certo com vocês? Onde eu tô? Que animal, velho! Ricardo Pacaí, muito honrado de estar aqui hoje no espetório da Sneakers BR novamente. Faz um ano mais ou menos que a gente já gravou, né? Um ano! Um ano! A gente falou as tendências pra 2018 e agora a gente vem falar sobre as tendências em sneakers pra 2019. Todo mundo tava pedindo muito esse conteúdo, então aqui está. Falei com o Ricardo, tudo mais, cenário novo, tinha que vir aqui, né? Então, roda a vinheta e é nóis! Bora, time! Ricardo, rapidamente se apresente, pra quem não conhece ainda os sneakers BR, pra quem não viu, não assistiu o nosso vídeo ano passado, isso não mais, que tava muito massa, foi muito bacana. Bem legal. O Ricardo previu todas as tendências do ano, foi animal. Mãe de nados tênis, bom! É, mãe de nados tênis. Meu nome é Ricardo, eu sou do sneakers BR, nós somos uma plataforma de conteúdo que tá aqui no YouTube, tá no Instagram, tá no Facebook, tem o site, tem revista. E basicamente, a gente fala sobre tênis. Fala sobre a cultura dos tênis, conta as histórias por trás de cada um dos modelos, tem um monte de maluco ali, apaixonado por tênis. É grande aqui, viu, time? A casa é grande, tem mó galera aqui falando sobre tênis, escrevendo sobre tênis e tudo mais. Ricardo, o que a gente veio falar hoje? A gente veio falar sobre cinco principais tendências de tênis pra 2019. As cinco grandes apostas pra 2019, as cinco tendências, a gente, ano passado a gente falou sobre modelos, né, específicos. Esse ano, como ficou muito difícil pro Ricardo ano passado, que ele ficou quase, ele queria me matar, que eu falei, não, só cinco, só cinco. Aí esse ano a gente se passou em tendências aqui, pra explicar pra vocês também, pra passar um conteúdo mais legal pra vocês, pra gente falar sobre tendências e enumerar vários modelos dentro dessas tendências. É isso, é muito tênis saindo toda semana, e aí não dá pra, ainda mais falando dos próximos 12 meses, só falar de cinco. Sim, limitar, né, cinco modelos. Melhor falar sobre cinco grandes temas, são cinco grandes apostas, mas de tendências, de correntes, de categorias de modelo, de estilos, que todo mundo vai ver nas diversas vitrines. Sim. As mais caras, as mais populares, as mais acessíveis, a gente tentou aqui englobar todos os estilos. A primeira grande tendência, acho que a gente viu esse ano, e que continua pelo que você pôs aqui no nosso... A gente tem um roteirinho hoje, tá, Tim? Pra gente não se perder aqui, tem muita coisa pra falar. Tem uma coluna. É, é. São os dead sneakers, os dead shoes, acho que bombaram, né, esse ano. O Balenciaga encabeçou tudo isso, o Triple S, e aí veio um monte de gente fazendo, um monte de marca fazendo. Continua? Continua. Nosso primeiro grande tema é o que era tendência e massificou. E aí que vai massificar. Então esse ano, como você falou, teve dead shoes. Dead shoes é um apelido que deram, pra quem não tá ligado nisso, nos tênis de pai, né, aqueles tênis que eram corrida de algumas décadas atrás e que voltam como modelos casuais e que são super confortáveis e que era o tênis que o paizão botava lá um agasalho esportivo, metia... E usava no Domingão. Fazer feira no Domingão. E aí virou tendência, Balenciaga fez, então o que a gente acha que vai massificar em 2019? Que era a tendência e vai massificar. Então, os dead shoes continuam. Os tênis que tem um cabedal, a parte de cima, minimalista, com um soladão agressivo. Que eu curto muito. Eu vi que você gosta de pro dia. Quatro Pro Fierce. Mas aí tem The Adidas, Kamanda, Sobakov. Então tem esse... Kamanda que sai agora com o Dragon Ball Z também, né, e tudo mais. Sobakov também eu peguei um, bem confortável, gostei bastante. Que tem uma pegada de T-Ball e tal. Então todos eles têm esse cabedal, a parte de cima, bem leve, com um solado bem agressivo. Embaixo mais robustão. Tá. Então isso foi uma tendência esse ano, ano que vem a gente fica. Continua forte também. E aí a outra que, já que você mencionou a Balenciaga, a Balenciaga também tá encabeçando essa tendência, são os trekking. Tênis que parecem de corrida, parecem de montanhismo. Você já ouviu falar numa marca chamada Salomon? Já. Então a Salomon. Não conheço muito ainda sobre eles, mas... Então a Salomon faz calçados outdoor. Então calçado pra quem quer escalar, fazer montanhismo, down. Eles são especializados nisso. Fazer trilha, trekking. E a Balenciaga tá trazendo tudo isso também. É, eles fizeram um tênis novo que chama Balenciaga Trek, que aí a galera deve estar vendo aqui nas redes. Ah, eu até vi que tem as mesmas, mais ou menos as mesmas cores, assim, do Triple S, não é? Um pouco lembra e tudo mais. Isso, eles fizeram agora, acabou de sair uma leva de cores aqui, ó. Estamos falando desse cidadão aqui. É isso aí, ó. Que tem essa cara de trekking, tem cara de tênis de corrida, tem cara de calçado de luxo, tem... Um cara de um monte de coisa. Tem cara de um Frankenstein. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Que odeia. Não, é daquele tênis que você não vai conseguir usar sem que alguém emita alguma opinião. Ou é lindo, ou é horrível. Ou é feio, tá ligado? Então, acho que vai acontecer a mesma coisa nos comentários desse vídeo. Sim. Vai ter uma gente, ah, esse cara... Ano passado, Balenciaga Triple S, todo mundo falando, eu não acredito que esse tênis vai bombar, é muito feio, não sei o que. Isso é horrível, é pesado, não sei o que. A galera usou. Todo mundo usou, um monte de gente falsificou, um monte de gente fez cópia, inspiração e... Replicar e tudo mais, rolou um monte de coisa. Então, é isso que a gente aposta que era a tendência, vai massificar. E vai massificar. Vai continuar Dead Shoes, vai continuar esses tênis com a parte de cima mais limpa, mais leve, o solado robusto e vai continuar. E acho que essa é a grande aposta desses modelos de trekking. Próximo aos clássicos. Os clássicos continuam muito fortes sempre, não tem o que falar. O clássico é clássico. O tênis é um clássico. Sim. Então, a gente não tem mais essa história de, ah, tênis é moda. O IA é a moda da próxima situação, vai ser bota de montanhismo, ninguém mais vai usar tênis. O outro, né? Todo mundo vai continuar usando ele. Então, eu posso continuar usando o meu Nike Air Force One tranquilamente durante 2019 inteiro, 2020, 2021... 2050, 2050, 2050, você vai continuar usando os clássicos. Legal. Então, só que tem clássicos que, ano passado ele falou do Air Force One. Do Air Force One, que era 35 anos do cara, né? Isso, 35 anos do Air Force One, ele falou do Fuma Suede, que esse ano ele ia estar fazendo 50 anos. Todos os anos tem os clássicos da Veige. Que são mais destacados. Exatamente. Os clássicos que as marcas vão investir mais. E aí, qual seria a minha grande aposta dos clássicos do ano que vem? Que já foram, na verdade, grandes apostas desse ano, que já aconteceram esse ano. Então, você viajar, você vê todo mundo usando o Chuck Sevenths. Converse Chuck Taylor Sevenths. Então, um monte de gente pergunta, ah, qual a diferença do Chuck Sevenths pro Chuck regular? Aqui no Brasil, todo mundo conhece como All Star. Sim, sim. E aí, Chuck Taylor, na verdade, é o nome do cara que batizou o tênis. Chuck Sevenths, primeiro, ele é importado. Ele tem uma construção muito melhor do que o Chuck Corp, que é o Chuck regular. Eu peguei um na mão. Vamos pegar um aqui? Tá aí? Tem um aqui, ó. Aqui, ó. O bico já é diferente pra caramba. Esse entressola também é totalmente diferente. É mais alto, é mais brilhante. A lona é mais dura. Ele tem diversos detalhes que fazem do tênis um tênis completamente diferente. Visualmente, ele lembra muito o Chuck Taylor normal. Normal. É um Chuck Taylor. É um Chuck Taylor normal, só que melhor construído. Mais caprichado. É a versão mais caprichada do Chuck Taylor. E assim, como é que nasceu esse cara aqui? Essa é a última versão do Chuck Taylor que entrou nas quadras na década de 70. Tá. Então, ele era um tênis de performance na época. Tá. Mas acho que a principal diferença é que eu coloquei esse tênis no pé. Ele é muito mais confortável do que um Chuck normal. Tem comparação, assim. Muito, muito, muito. Se você olha, várias collabs desse ano saíram com o Chuck Sabine. É. Camo de Garçom, Braindead. Uma galera investindo nesse cara aqui. Rony Feig, daqui. Um monte de gente fez versões badaladas desse cara. Mas se você não quiser ir atrás desses que acabaram, que não sei o que, compre o seu branquinho, o bege, o amarelo. Customiza do jeito que você quiser. Usa o Chuck Taylor. Quanto mais sujo, mais... Mais legal. Mais legal ele é. Mais surrado, mais legal, tá ligado? Então, Chuck Sabine. Show de bola. Um dos clássicos que a gente tem certeza que vão continuar com tudo em 2019. Cara, Dunk SB voltando com tudo. Voltando com tudo. Ó. Eu usava muito tempo atrás. Caramba. Esse cara. Que loucura. Essa é uma collab com a Diamond, que acabou de sair. Ó. Tem um velcinho, ó. Nem todos têm essas cirulas, mas esse é o cara. Esse é o Dunk. O Dunk é um tênis que nasceu no basquete e aí que migrou pra várias outras categorias, inclusive o skate. A versão SB do Dunk foi uma das responsáveis por esse começo dessa explosão de cultura sneaker, de collabs e blá blá blá. No comecinho dos anos 2000, várias edições especiais do Dunk SB, super disputadas. Isso tá voltando. Voltando forte. A Diamond fez o Dunk SB, o preto, o branco, agora no final do ano. Várias outras colegas dos Onescenes e a gente acredita muito que o Dunk é um dos clássicos. Que esse cara vai bombar. Muito. Já viu? O Travis Scott tá usando direto. Uma galera, né? E postando uns Dunk SB velhos, raros. Então, com certeza, clássico Dunk SB. E Adidas. Trouxe de volta esse cara. Continental. Esse cara chama Continental e aí muita gente comentou sobre a semelhança dele. Com o Calabazos do... Com o Faze, do Curry. É basicamente o mesmo tênis. Tá. E muita gente também comentou da semelhança dele com alguns Reebok clássicos. Sim. Dessa mesma época. Sim. São todos bem parecidos. Esse tênis faz parte de um projeto que a Adidas 3 chamava Young Series. Trouxeram vários tênis do final dos anos 80, comecinho dos 90. Tá. O Continental é um desses. E ano que vem pode esperar uma enxurrada de cores. Assim, tem pra todos os gostos. Esse ano já saíram várias cores, mas... Esse cara aqui também vai vir forte, então. Clássicos. Então, se a gente tiver... É acessível de cara? Esse é bem mais tranquilo. Bem mais tranquilo. Do que do Cane, né? Bem mais tranquilo. Do próprio Cane na loja, era tranquilo de comprar. Depois aqui publicado. Depois que bombou. Próxima grande tendência aqui, que a gente já comentou um pouco aqui, nesse... Dos clássicos, que é o Retro Anos 2000. Mike Shocks, eu acredito. Esse é um tema muito polêmico. É muito polêmico. Muito polêmico. Mike Shocks, eu lembro que o pessoal usava... Eu nunca tive um Mike Shocks, mas meus amigos usavam assim na época. E começou a ter muito problema no meu bairro, que a galera começou a roubar Mike Shocks. Todo mundo na adolescência teve algum problema desse tipo. Teve esse pequeno problema de ser roubado, que se você tinha um Mike Shocks ali na rua e tudo mais. E ele volta. Esse é um tema super polêmico, porque... Só pra gente dar uma contextualizada como é que funciona a moda. Tá. Na moda, as pessoas têm a tendência de negar a década anterior. Sim. Pular uma década e resgatar duas pra trás. Tipo o que aconteceu agora com os anos 90, que a gente tá vivendo essa loucura de anos 90, em roupa, em tudo. A gente tá numa fase que todo mundo acha os anos 2000 brega. É. E quer usar anos 90. Só que a gente tá chegando perto do ano 2020, em que a molecada vai começar a achar o ano 2010 brega. Sim. E vai resgatar os anos 2000. Legal. E aí com os anos 2000 vem o Shocks. Legal. Polêmica do Shocks, falsificações, será que... Roubo. É brega, não é brega. Roubo. A Nike resgatou o Shocks. Todas as versões originais do Shocks já estão à venda no mercado internacional. E aí fica a grande dúvida. Será que aqui no Brasil vai pegar? Olha, na época pegou. Muito. Muito. Pegou tanto que virou sinônimo de cafoniça. Tem gente que não gosta. Ah, é brega. Não sei o que. Vamos ver, né? Porque muita coisa aí voltou bem forte e tudo mais. Eu acho que se alguém usar, tipo, alguém influente usar, eu acho que vai pegar forte. Lá fora já tem uma galera influente usando. Mas quando chegar aqui, sabe? Que alguém de presença aqui, bum, acho que a galera vai usar. E aí na carona do Shocks vem todos esses modelos que foram de corrida, de performance do começo dos anos 2000. Então, por exemplo, os Mizuno, Mizuno Wave Rider. A gente fez lá no nosso canal. É o primeiro Mizuno da placa Wave, etc. É um retrosão do começo dos anos 2000. Tá. Mas aí vem o Macell, que é uma tecnologia meio de bolha também da Puma. Que muita gente fala, ah, parece os Nike Air. E tem umas coisas que parecem mesmo. Mas são originais lá do começo dos anos 2000. Reebok DMX. Também aqueles Reebok de bolha. Da mesma época do Shocks. Então é tudo tecnologia muito visível. Só lá do robustão mesmo, assim, que entrega aquele visual. Que na época era futurista. As pessoas imaginavam que no futuro a gente estaria... Todo mundo ia vestir isso, não mais, daquele jeito. Não é. Mas é mais ou menos. E aí vem uma outra grande polêmica, que são os tênis de skate do começo dos anos 2000. Aqueles tênis que pareciam um pão doce. Esse Vans aqui foi lançado recentemente, certo? Esse foi lançado agora. Lançado, tá. Chama Varix. Tá, eu cheguei a ver. Ele é um modelo casual, mas é inspirado naqueles tênis de skate do começo dos anos 2000. Cara, um parênteses aqui. Não sei se você concorda comigo. Aqui, na época, assim, dos anos 2000, entre mais que os anos 2000, ela tinha uma presença muito forte no skate, na molecada, entre mais. Que eu acho que se perdeu com o tempo, muito porque a Kicks, hoje em dia, ela quer copiar muito do que os outros estão lançando. Outro dia eu vi um Balenciaga Triple S da Kicks. Eu falei, caramba, velho, como assim? A Kicks era tipo... Não, a Kicks, você queria ter um Kicks, não um Balenciaga que a Kicks lançava, sabe? É isso. Eu fiquei louco com isso. Eu fiquei muito triste. Marcas que vão se perdendo na sua propriedade. Caramba, velho. E querer vender o que as pessoas querem comprar, né? Que loucura, velho. Kicks, volta, pelo amor de Deus, anos 2000. Olha a chance de vocês agora. E aí nessa coisa dos tênis de skate dos anos 2000, acho que você deve ter visto que lá fora o Seth Rock lançou um tênis com o Anderada. E aí o tênis de skate dos anos 2000, aí teve muita polêmica de que é cópia disso, cópia daquilo. E aí o designer do tênis original se pronunciou. Mas é isso. É o tênis que parece o tênis de skate do começo dos anos 2000. Do começo dos anos 2000, chegando forte de novo. Esse aí da Vans é um bom exemplo disso. Que loucura. Da Vans vem várias cores. Várias cores. Tem todo preto, todo branco, tem esse colorido. A previsão é que eles lancem também bastante. Não só esse, outros modelos. Outros modelos nessa pegada. Então tem tanto tênis de corrida do começo dos anos 2000, quanto esse tênis de skate do começo dos anos 2000. Legal. Nos anos 2000 vem forte. Agora a partir de 2019, que a gente vai entrar aí quase em 2020, tudo mais. Na próxima década. Retrorunners. 70, 80 e tudo mais. Conta um pouco pra gente do que é essa tendência. O que é retrorunners. Qualquer tênis que um dia foi tênis pra correr. E que hoje não serve mais pra corrida. Virou um modelo casual. A gente já passou por todas as fases. O Armax é um retrorunner. A gente falou de Adidas. Tem vários retrorunners. O próprio Young foi um tênis que eles lançaram esse ano. Mas qual é o tipo de retrorunner que a gente acha que vai acontecer em 2019? Os tênis dos anos 70 e 80 atualizados. Com alguma tecnologia nova, com visual novo, qualquer elemento novo. Então assim, exemplos do que já aconteceu lá fora. O Virgil Wavlo. Todo mundo ouviu falar no Virgil esse ano. É o cara da Off-White que fez um monte de tênis com a Nike. Que tá no Louis Vuitton e tudo mais. É o cara que fez barulho esse ano. É isso aí. É isso aí. Ele desfilou a coleção dele lá em Paris. E aí nos pés, as modelos usaram muitos tênis da Nike que foram originalmente lançados nos anos 70. Quando teve aquela história clássica do fundador da Nike que achou a máquina de waffle na garagem, derreteu borracha. E fez uns tênis que o solado parece aqueles spikes de sapatilha de corrida. Tá. Sabe? Sim. Então é isso. A galera vai pegar os tênis dos anos 70 e vai dar uma atualizada. Então a gente já tem... Vocês estão vendo aí nas imagens. Porque esses infelizmente a gente não tem aqui ainda. Ainda. Mas vai chegar que os caras têm tênis pra caramba. Logo mais. A gente tem Virgil com a Nike. Tem uma marca japonesa que se chama Sakai com a Nike também. Que pegou o tênis lá do começo dos anos 70. A gente tem New Balance pegando os tênis clássicos deles e fazendo um solado novo. Então tem o MS 574, 997S com uma sola diferentona. O cabedal mesmo, mas a sola é bem diferentona. Todas as marcas, né? Adidas, Puma, ASICS. Todo mundo tem algum exemplo desse tênis de corrida retrô com cara diferentão. Eu vou pegar um que tá aqui embaixo que não é dos anos 70, não é dos 80, é dos 2000. Mas tem um pouco dessa polêmica que eu ouvi falar desse cara aqui. Velho, eu vi no Instagram de vocês. Esse tênis... Ó, não vamos julgar. Vamos falar sobre ele. Entender esse primeiro história. Vamos lá. Esse é um Zumvomero. É um tênis de corrida da Nike de 2010. Só que esse cara aqui é uma colega. Atualizado por uma marca de um cara inglês que chama Samuel Ross. E ele tem uma marca que chama E-Code Wall. Então, ele fez um tênis que não tem cara de retrô. Tem cara de futuro. Pode ser que no futuro ninguém use esse tênis. Pode ser que agora, no presente, todo mundo que tá assistindo a gente até fala que é horrível. Nos nossos comentários no Instagram, chamaram isso aqui de tudo. Porta bec, porta cigarro, porta treco, porta eu vi. Tomada. Perguntaram se era um tênis que já vinha com patins. Que não sei o que, esse não sei o que, esse não sei o que. Enfim. Não, porque chama atenção mesmo isso aqui, né? Muito, muito. Muito. E aí, se você olhar o tênis que a Sakai fez com a Nike, por exemplo, ele tem sola dupla. Então, tem uma sola em cima da outra. Tá. Se você olhar o tênis da Undercover, que é o outro que eu coloquei aqui na nossa lista, ele tem também uma protuberância traseira. Tipo essa daqui, que parece umas asas. É tipo essa aqui também? Então, todo mundo tá tentando imaginar o que é o futuro. Porque quem vive só de passado é o museu. Verdade. Mas isso aqui, cara. Isso não tem funcionalidade nenhuma. Tem função nenhuma. Nesse cara aqui, tem função nenhuma. Porque cada vez mais a gente vê, por exemplo, agora com a onda do Techwear e tudo mais, muita gente lançando peças de roupas e tênis, enfim, tudo com alguma função pra te ajudar no dia a dia. É. Isso não tem função nenhuma. Isso não tem função nenhuma. 100% estético. Bom, isso na ano 70, na ano 80, mas só trouxe pra exemplificar como as pessoas estão, a partir do passado, tentando imaginar o que vai ser o futuro. O que vai ser o futuro. E tem um aqui, velho, que eu tô esperando muito que a gente colocou também dentro desse bloco do Retro e tudo mais. Nike Air Max 720. Eu tô esperando muito por esse tênis, Timer. E o Ricardo, antes de a gente começar a gravar, eu vi que tava por aqui e tudo mais, ele já falou pra mim que chega no Brasil logo no começo do ano, aí pra Março e tudo mais, eu vou ser um dos primeiros a comprar, com certeza. Tô louco por esses sneakers, velho. Então, esse tênis é mais um exemplo de como as pessoas estão tentando imaginar o que é o futuro. Tá. A gente já viu o resgate de diversos Air Max. A gente já falou pra audiência aqui do Macho Moda, na audiência do Zincersberg, como nasceram os Air Max em 1987. O cara foi lá, o Tinker Hatfield viu um museu em Paris, ele se inspirou por aquela arquitetura e criou um tênis que virou uma família de tênis e que todo ano ganha um novo integrante e que a principal característica dessa família é todo ano mudar aquela bolha de ar. que é a tecnologia do tênis. Exatamente. Quando era de corrida, era tecnologia para performance. Hoje é tecnologia pra deixar você confortável. Casualmente confortável. Tem um monte de tênis que é legal e principalmente nessa categoria que a gente falou dos clássicos, mas que não é mais confortável. Todo mundo quer conforto, né? Se você anda o dia inteiro, pega busão, pega metrô, caminha, corre, corre o risco de pegar chuva, você quer um tênis que deixe você tranquilo, limpo. De boa. Sem lembrar que você tá usando tênis. O melhor tênis é aquele que você nem lembra que ele tá no seu pé. Até pra trabalhar, né? Durante o dia. Então, esse ano, a Nike lançou o Air Max 270, que foi a grande estrela do Air Max Day. Você já me falou que você gosta. Eu tenho o Air Force 270 também. Que é a mesma plataforma. Mesma plataforma, só com um pouco mais alto o cano e tudo mais. Exatamente. Uma das coisinhas. E ano que vem, a Nike já anunciou, a gente já deu lá no Zico SBR, todo mundo já falou sobre a grande estrela do Air Max Day 2019, é o Air Max 720. É uma bolha de ar nova, que é maior, que ela... Bem maior, né? Que ela percorre quase que a sola inteira do tênis. O cabedal é super tecnológico também. O cabedal, a parte de cima do tênis, não tem costura, é inteiro. É super tecnológico. Você já pegou um? Eu já vi na mão. E aí? É bem legal. Bem legal? Bem, bem legal. Vai, você vai querer ter um? Viu todo branco? Eu quero ter a primeira cor. É? Que é provavelmente esse que a gente tá mostrando as imagens aqui. Show de bola, então. Tem um monte de marca usando seus tênis de corrida atuais pra fazer collabs. A Asics é uma dessas. Então, a Asics sempre faz collab com os caras cabeçudos da moda. Tipo, o Kiko Costarinova, um belga da moda, que faz umas coisas super cabeçudas. Pega os tênis de corrida atuais da Asics, cria versões, e essas versões hype, que todo mundo quer usar. Tênis tecnológico novo, com cara de futuro. Então, é isso que a gente tá falando de retro runners futuristas. E agora, a gente pode chegar no último. Última tendência, que é que esse aqui fez muito barulho, inclusive no Maze Fast, certo? Certo. Tinha uma fila enorme pra pegar senha pra ele, era isso, né? Tinha algodão doce, de doce, tudo mais. A pessoa tava na fila da Adidas pra pegar o doce ali, tudo mais. E também, era isso, né? O sorteio pra Adidas 4D. Isso, pra comprar o 4D. É, então, a nossa última categoria a gente chamou de Super High Tech. Tá. São os tênis mais tecnológicos do universo. E tem diversas técnicas que as marcas estão tentando aprimorar. Quer seja, de fazer o solado mais tecnológico. De diminuir esse tempo de produção do tênis. Então, a gente tem alguns exemplos aqui de Nike e Adidas, principalmente. O primeiro é o que você falou. Temos aqui o 4D, olha só. Esse é o 4D. Não tinha pegado nenhum ainda. Não tinha visto nenhum assim de frente. Esse é o do Daniel Archam, que é uma collab com um artista americano. Bem legal, a gente fez um... Ele vem numa caixa, super caprichada. Mas a tendência é que essa tecnologia da 4D da Adidas ano que vem, ela se populariza. Por enquanto, é difícil, tem poucos pares. Eles acabam valendo uma grana no mercado de revenda. É por isso que você viu essa loucura toda. Uma fila enorme. Da galera querendo comprar esse tênis pra fazer uma grana e revender. Mas ano que vem, parece que vai ter um monte de modelo. A tecnologia vai ficar mais acessível. Vai se popularizar um pouco mais, se não mais. Vai ficar mais barata. Show de bola. E aí, mais gente vai poder ter acesso. Pra quem não conhece o 4D, é um solado feito em impressora 3D. Animal. Essa sola aqui, ela tem um jeito de se produzir diferente de tudo que já aconteceu até hoje. E aí, ela tem as mesmas propriedades. Ela promete a absorção de impacto. Ela promete devolver energia. Então, tem tecnologia de verdade. Bastante. É confortável. O jeito de fazer é diferente. Então, por isso, ele entra na nossa categoria do super high tech. Além dele, a Adidas também tem um outro cara que é super tecnológico, menos conhecido aqui no Brasil. Que faz parte de um projeto chamado Speed Factory. Então, normalmente, os tênis são construídos como um quebra-cabeça. Tem um pedacinho aqui, um pedacinho ali, um pedacinho aqui. Você vai, costura todo mundo e vira um tênis. Sim. E isso demora um tempo. Normalmente, nos processos naturais, um tênis, a partir do momento que o designer de ela desenhava ele, até ele chegar na loja, demorava entre 9 meses e 1 ano. A Adidas tá tentando diminuir esse prazo... Cada vez mais rápido. Pra 30 dias. Caramba. Então, ela montou Speed Factory. São fábricas pequenininhas em vários lugares do mundo, onde eles conseguem conceber um tênis e mandar pra loja em 30 dias. Em 1 mês. E isso aqui é um exemplo dele. Olha só. Esse aí foi feito na Speed Factory de Londres. A Soled Boost. Mas a parte de cima, o cabedal, é feito nessas Speed Factories, o que acelera esse processo de manufatura. Tá. Por isso, ele entra nessa categoria do Super High Tech. Ainda não fizeram pra São Paulo. Tá. Estamos torcendo pra que, quem sabe, tenha um ano que vem. Tem uma Speed Factory por aqui. É isso. E é isso aí. E aí, a gente já falou muito, ao longo dos últimos anos, desses tênis de tricô. Todo mundo fez tênis de tricô. Tricô tecnológico, né? Que você sempre comenta. Prime Nite, Fly Nite. Isso aí, marca de luxo. Balenciaga tem o que parece a meia, o Speed Runner. Todas as marcas. Vai na Zara, tem tênis que parece meia. Vai na Renner hoje em dia, tem também. Tênis meia. Todo mundo fala isso. Ah, o tênis de meinha. Tênis de meinha. A Nike, esse ano, introduziu um novo tipo de tricô. Que eles chamaram de Fly Print. Então, é um novo tênis em que, não é a sola do tênis que é feito de impressora 3D. É o cabedal. Caramba. E eles botaram no pé do melhor corredor que eles têm, que é o Eliud Kitschuk, o cara que é o recordista da maratona. Tá. E ano que vem, a promessa é que esse tênis... Prazer pro mercado. Chegue pros meros mortais. Caramba. Por quê? Ele promete secagem super rápida, ele tem um peso ridicularmente baixo. Então, ele pode ser o novo tricô tecnológico. Legal. Além disso, a Nike também lançou agora, no final do ano, um novo tipo de couro, que eles chamaram de Fly Leather. Tá. É um couro que é feito de resto de couro. O couro reciclado, então. É como se fosse um couro reciclado. Então, quando você vai cortar os tênis, como eu falei, o tênis é um quebra-cabeça, pra cortar aquelas pecinhas e montar o quebra-cabeça com o tênis, sobram rebarbas. Eles agora pegam todas as rebarbas. Reaproveitam tudo isso pra fazer sneakers novos. E aí, esse material chama Fly Leather. Legal. E aí, esses tênis feitos de Fly Leather começam a chegar na loja agora, no finalzinho do ano. A gente já viu que tem uns Air Force One da Eco Dual, da mesma marca que fez isso aqui. Eles vão ser os primeiros a fazer o Air Force One de Fly Leather. E ano que vem, esse material vai popularizar. Então, todo mundo vai comprar tênis de um jeito mais ecologicamente responsável. Cara, acho que não ficou nenhuma dúvida, né, do que tá em alta pra 2019, do que é aposta, do que é tendência e tudo mais. 5 grandes tendências, 5 grandes tendências para o próximo ano, massificando as tendências desse ano, Dead Shoes e tudo mais, clássicos, Retro, Retro Runners. É difícil falar isso aqui. Retro Runners. E o Super High Tech. E o Air Max 720, que a minha grande aposta pelo ano que vem, qual que é a sua? Um só. Vai. 4D. 4D da Adidas? Pra mim. 4D é o novo Boost. É o novo Boost. É o novo Boost. Todo mundo vai ter um 4D. Ah, é. Vamos ver. Vamos ver se todo mundo vai querer. Vamos ver se todo mundo vai conseguir um 4D. Show de bola. E os Isis? O mundo vai perguntar e tudo mais. O Cain tá apresentando novos modelos. Chega o basquetebol agora, né, 700 versão 2, é isso também? Isso, é o ganho do mais. O que vai acontecer com o Isis ano que vem? Porque cada vez mais eles estão se popularizando, né, tá sendo mais fácil de comprar. Tá sobrando em algumas lojas. O que vai acontecer com o Kanye West em 2019? O Isis virou uma família de tênis. Sim, o Isis não é mais um único tênis. O Isis, além de ser a marca do Kanye de roupa, é uma família de tênis. E aí, alguns dos Isis entrariam na minha primeira grande tendência aqui do que era a tendência e massificou. E massificou. Então, 350 V2. Massificou. Massificou. Hoje em dia, só quando não consegue... É, mas... É. Ah, só não consegue um 350 V2, quem não se organiza pra conseguir buscar informação, ou quem não pode pagar, porque infelizmente ainda é bem caro. É bem alto. 1.200 reais. Ah, isso ainda é um problema. E ainda também os caras põem 1.300, hoje em dia já tá mais de boa, né? Bem mais de boa. O pessoal não tá revendendo tão mais alto. Ah, então as últimas cores do 350 V2 sobraram, dava pra entrar no site relativamente tranquilo e comprar, então... O grande limitador ainda é o preço. Tá. Aqui no Brasil. Tá. Mesmo lá fora, 250 dólares é um preço razoavelmente alto. É isso, resumo da ópera, né? Isso, e aí a gente tava discutindo como certas pessoas ainda comparam o 500 com o Dead Shoes, porque ele tem uma sala mais gordona. Particularmente, não classificaria dessa forma. Mas eu entendo quem consegue ver semelhanças pelo solado, que é a de prene e tal, mas pra mim o cabedal é diferente do que seria um Dead Shoes. Tá. Então você não coloca ali na tendência. Só o fato dele não ter nascido na corrida já me faz não incluí-lo na tendência do Dead Shoes. Show de bola, então. Mas ele entra na minha tendência do que vai massificar no que vem, com certeza. Do mesmo jeito que a gente viu o 350 cair em todas as fast fashion e magazines do mundo, a gente vai ver coisas inspiradas no 500 também. Legal. Aí, avançando na família Luiz, a gente tem o 700. Sim. Que aí, por enquanto, o 700 é o queridinho da família, é o que ainda não esgota, que as pessoas gostam. Esse sim, bem com o pezão lá dentro dos Dead Shoes. Tênis de corrida, do começo dos anos 2000 e tal. Até agora foram duas cores desse. Tem a informação de que vai sair a terceira cor agora, no finalzinho do ano. Provavelmente ele vai levar o nome de V2 e 700 V2, porque o desenho, as linhas do cabedal são um pouco diferente. E aí a gente já viu uma cor para 2019. Que estava no pé do Kenny. O Kenny estava com preto esses dias, com um desenho diferente também. E a gente viu um clarinho meio cinza, então o 700 vai continuar. Talvez o 700, ano que vem, massifique. E aí tem que chegar a algum modelo novo para substituir, para ocupar aquele topo da pirâmide. Provavelmente vai ser o de basquete. O Easy Pit Ball. Que está sendo anunciado aí também, por mais. Já vi alguns desenhos dele que o pessoal da Easy Mafia postou. É, o Kanye já apareceu com ele no pé. E o Kanye já fez uns esboços de tênis ano que vem, um rabisco aí. Foi engraçado, né? Transformaram ainda. Sergiu vários memes, trouxe vários memes. E aí, com vários modelos que podem surgir no ano que vem, uns com uma sola bem maluca. Sim. Fato é que tem muita discussão. Será que o interesse em torno do Easy diminuiu? Porque é mais fácil comprar? Tem isso. Tem isso. Quanto mais fácil comprar, menos interessante talvez ele fique. Os lançamentos, talvez, não vai ter venta-filo assim, quem sabe? Mas é legal para as pessoas que querem ter o tênis pelo tênis e não pelo hype. As pessoas querem ter o tênis pelo visual. Tem gente que continua gostando do 350. Então, vai usar o tênis e é mais fácil comprar. Sim. O limitador ainda vai ser o preço. Mas pode ser que, como o interesse vai diminuir, aqui no Brasil, quem sabe o preço também não diminuiu. Deu uma caidinha, né? Vamos ver. Vamos ver. As cenas dos próximos capítulos. Acompanhe no Zickers.br. Acompanhe no Zickers.br, velho. Muito obrigado novamente. Obrigado pela visita. Obrigado no animal ser recebido aqui no cenário novo do Zickers.br. Quem ainda não acompanha, quem ainda não é inscrito, quem ainda não segue, quem ainda não acompanha o dia a dia do Zickers.br, passem por lá. Ano passado, eu já falei, os caras são muito bons no que fazem. Tem muita informação. Eu fico horas vendo os vídeos de vocês. Ah, legal. Pegar as coisas, animal. Eu fui em loja, em loja especializada em tênis aqui em São Paulo, na Avenida Paulista. Tem os tablets na loja, assim, e passa todo dia o canal dos caras aqui. Então, os caras entendem do que falam. Ricardo, assim, pô, admiro você muito. Obrigado. Admiro os caras aqui demais também. E ano que vem, tomo aí de novo. Não, antes disso. Vamos deixar um spoiler. Ah, vamos. No Zickers.br, todo final de ano, a gente faz o top 10 Zickers.br. Friends and Family. E esse ano, o Coloral vai estar lá. Olha a moral. Escolhendo os 10 tênis do ano. Aí a gente vai ver. Na minha opinião, é isso? Os 10 tênis favoritos. Os favoritos. Eu vou montar essa listinha aí. A listinha tá pronta? Na cabeça, pelo menos? Quase pronta. Bom, então, segue lá o canal do Zickers.br pra não perder esse vídeo do Coloral. E eu vou divulgar pra vocês aqui também, Timê. Fechou? Boa, obrigado pela visita. Até a próxima. Obrigado novamente, Ricardo. Até no que vem que eu tô aí de novo, enchendo o saco com cenário novo, Timê. Por favor. Valeu. Valeu, Timê. Tchau. Fui.